Salve, salve minha tropa, tranquilidade aí rapaziada, suavidade? Pai Belude aqui, mano, começando um vídeozão insano pra vocês, vídeozão bravo E o vídeo de hoje, mano, eu vou ensinar vocês aí, vou passar um passo a passo aí pra vocês Sobre como achar sensibilidade, tá ligado? Vou dar uma dica pra vocês A princípio a gente vai deixar algumas kills aqui, rodando aqui E a gente vai trocar uma ideia, vou falar um pouco aqui da teoria pra vocês E depois a gente vai pra tela do emulador na prática, mano Então é extremamente importante que vocês assistam até o final, tá ligado? Sem pular parte, ô, seus cabeças de ovo, cabe de alface Vocês ficam pulando parte, mano, aí não entende o vídeo, não consegue fazer a parada correta, mano E depois, ah, não consegui, não deu certo, mas pô, tu assistiu inteiro, mano, tá ligado? Então fica até o final do vídeo, tá ligado? Quem não é inscrito, se inscreve, mano, ativa o sininho aí pra receber as notificações aí do canal, tá ligado? Naquele pique, tem muito vídeo insano aí, tem muito vídeo da picadilha aí no canal, tá ligado? Vai ajudar pra caramba vocês aí Então é isso aí, tropinha, se inscreve, deixa o like, ativa o sino Roda a vinheta e bora pro vídeo, que o vídeo de hoje tá insano Vocês vão sair daqui, deuses do capa, meu parceiro Rapaziada, é o seguinte, mano, tem alguns fatores que vão interferir aí Que vão ser os fatores cruciais aí pra vocês, tá achando a sensibilidade de vocês, tá ligado? Eu acho que os dois principais, mano, os dois principais É a versão do emulador que você tá utilizando, né, mano? E fora a versão, o seu estilo de jogo Ah, Pai Belude, mas como assim meu estilo de jogo? O que que tem a ver meu estilo de jogo? Sim, mano, o seu estilo de jogo Porque pra cada estilo de jogo, mano, é uma sensibilidade específica Vamos começar pela versão, rapaziada Como todo mundo já sabe, mano Como todo mundo já sabe, pessoal que me acompanha aí, tá ligado? Já sabe que eu uso a 4.40.1109 Mas por que que eu uso essa versão? Porque é o seguinte, mano Eu tenho um computador razoável, bom, tá ligado? Meu computador, não, na verdade meu computador é um computadorzinho bom, tá ligado? É um computador bom mesmo 16GB de RAM, 1.5 de 9ª geração SSD, 1TB de HD Enfim, uma placa de vídeo GTX 1050 Ti de 4GB É um computadorzinho bacana, perfeito pra rodar o Free Fire de boa, sem problemas Tá ligado? E por que que eu escolhi essa versão, mano? Porque ela é uma versão que no meu ponto de vista Pro meu estilo de jogo, ela se encaixou perfeitamente, mano, tá ligado? Porque ela tem uma sensibilidade muito, mano A sensibilidade dela, tá ligado? É zica, mano Essa sensibilidade aqui é zica mesmo, tá ligado? Ela é muito otimizada, assim, tá ligado? Então você sente Não é aquela parada tão artificial do emulador Que emulador, essa parada de sensibilidade é uma parada muito artificial Na 4.40 não, mano A gente tem um aproveitamento maior da sensibilidade, tá ligado? Então eu prefiro ela E em relação aos bugs, né, mano? Meu computador é um computador bom Então essa versão não buga no meu PC, mano Às vezes, se tu tiver um computador um pouco mais fraco Pode dar alguns bugsinhos chatos Algumas quedas de FPS Mas é tudo questão de você fazer o teste, mano Tá ligado? Ah, mas quem tem o PC fraco, mano Tem uma versão exclusiva Eu vou tá deixando no card aqui em cima Aqui em cima aqui agora É só clicar aqui Tá aparecendo aqui É a versão exclusiva pra quem tem PC fraco Então, mano, as versões que eu mais recomendo, mano É a 4.40 Que é essa que eu tô utilizando 4.90 Que é exclusiva pra PC fraco A 4.80 MSI Que é uma versão também muito boa E a 4.110 Também é uma versão muito boa Entre a 4.110 A MSI E a 4.90 Eu prefiro a 4.110, tá ligado? Porque na MSI, tropa Pelo menos aqui pra minhas configurações, mano Quando eu abro a mira, acaba o emulador, velho Tipo, ela é boa É muito otimizada, tá ligado? É uma versão bacana A MSI 4.80 Mas, mano Eu abro a mira Vou atirar 2x, 4x, red dot Acabou o emulador, mano Viram a inhaca Por isso eu não gosto Não utilizo a 4.80 MSI Beleza, rapaz Então, o que vocês tem que fazer, mano? Pega uma versão, tropa Vocês ficam trocando muito de versão, tá ligado? Não pode, mano Esse bagulho Hoje eu baixo uma versão Daqui 10 minutos eu já tô com outra Não, cara Pô, mano Eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, mano 2 meses pra chegar no padrão de assertividade De capa que eu tenho hoje, tá ligado? Então pega uma versão, mano Que vocês gostem, tá ligado? Que não buga tanto no computador de vocês Aprende configurar o HUD certinho Tem vídeo no canal aqui Ensinando vocês configurar o HUD certinho Pra não dar bug de analógico Não dar bug de mira travada Enfim, mano Tem tudo aqui no canal, rapaziada Tá tudo aí Vocês estão com a faca e o queijo na mão, tá ligado? Aí o que que acontece, mano? Então a versão a gente já falou Sobre estilo de jogo, mano Estilo de jogo E eu jogo suspendendo e dando 360, mano E jogo com a sensibilidade Y um pouco mais alta Quem joga com a sensibilidade Y um pouco mais baixa É óbvio Tem que trabalhar com a sensibilidade no geral mais baixa Não adianta nada você trabalhar com a sensibilidade Y baixa E o seu DPI do mouse E a sensibilidade do mouse aqui nas configurações do emulador aqui, ó Você colocar alto pra caramba, cara Não vai dar certo, mano Não vai ficar bom, cara Não vai ficar uma merda Falar o português, claro Não adianta você me tirar Vai ficar uma merda, tá ligado? Aí o que que acontece, mano? O que que vocês vão ter que fazer Pra achar uma sensibilidade legal pra vocês aí? Pronto, baixou a versão É... tudo mais Enfim Rapaziada É o seguinte, mano Pra quem não sabe, mano Eu presto serviço de assessoria, tá ligado? Tem alguns clientes aqui É... Meu Instagram Vou deixar aí no comentário fixado Quem tiver interesse Se tiver precisando de uma ajuda De uma força aí pra configurar o emulador Vem sofrendo há algum tempo Não consegue achar a sensibilidade ideal É só me chamar no Instagram É... Satisfação garantida do cliente Se não o dinheiro é de volta Eu não pego o dinheiro do cliente Se o cliente não falar Não, não tô satisfeito O dinheiro é devolvido pro cliente É assim que a gente trabalha, mano Porque eu garanto o meu trabalho, tá ligado? Eu garanto, mano Eu garanto o que eu faço, tá ligado? Então, mano É o seguinte O que vocês vão ter que fazer, rapaziada? Vamos supor Baixou a versão e tal Aí o que vocês vão configurar? Vocês podem usar, mano A minha configuração como base, tá ligado? Vocês podem usar como base Vocês não vão colocar a minha configuração E vai falar Não, vou jogar igual ele Não Tipo É a minha configuração como base Vocês vêm aqui Coloca a sensibilidade do mouse 0,27 É... Aí vocês vêm aqui na Y E coloca 8,52 Ajuste 10 Enfim, o DPI do mouse 1100 Que é o que eu uso Enfim, aí vocês vão jogar Mas, cara É jogar, né? Jogar uma partida Tentar dar um capa E a mira não focar Pronto Ah, essa sensibilidade tá uma bosta Não, mano Joga umas 4, 5 partidas Pra você ter uma média boa De assertividade do seu ponto de vista Tá ligado? Aí vamos supor O que a rapaziada acha bastante? A mira tá passando da cabeça A mira tá passando da cabeça O cara vai direto na Y E abaixa a Y Aí o que acontece? E aí começa a dar peitão Aí sobe um pouquinho Pouquinha coisa que sobe E a Y passa da cabeça Abaixa só um tiquinho Gruda peitão Aí o que acontece? Vai tudo da percepção de vocês, mano Eu, quando acontece esse tipo de coisa O que a gente vai fazer, mano? Dá a explicação meio por cima aqui, mano Quem quiser contratar meu serviço É só me chamar no Instagram A gente faz a parada completa, mano Tá ligado? É meu trampo, rapaziada Faz um tempo que eu trabalho com isso Então, resumindo, mano O que vocês vão fazer? Ah, tá passando da cabeça bem pouco O que vocês vão fazer? Vamos supor, tá 0,27 Vocês colocam 0,265 Que é entre 0,26 e 0,27 Tá no meio ali, tá ligado? Vocês entenderam? Pegaram a visão, rapaziada? Aí vocês vão colocar isso Salvar e vão pro jogo de novo Joga mais umas duas, três partidas E vê Porque o que que acontece, mano? Às vezes, na maioria das vezes Às vezes não Na maioria das vezes Quando a sense passa da cabeça Não é a sensibilidade Y Ou é o DPI do mouse Ou é a sensibilidade do mouse Aqui que tá um pouco mais alta Aí vocês vão ajustando aqui, tá ligado? Até você ver Que tá grudando no peito E você perceber Vamos supor A gente chegou 0,26 Nossa, agora eu tô sentindo Que tá um pouco pesado aqui Pra me movimentar pros lados Pronto Você já sabe que 0,26 é o mínimo E tá perto do que você quer Aí você vai aumentando aqui, ó 0,26,3 E vê Mano, quase lá Já ficou um pouquinho mais leve pros lados Pouquinha coisa Aí vocês vão colocar 0,26,5 E vai ficar perfeito Ou se colocou 0,26 Nossa, ainda tá um pouco rápido Eu tô sentindo que ainda tá Dá pra baixar mais um pouquinho Não que tá um pouco rápido Mas Vocês vão ter que abaixar Até perceber que ela pesou, tá ligado? Ó a sacada de mestre Abaixou bastante Percebeu? Sempre abaixando não de muito, mano Pra você ter um padrão bom, tá ligado? 0,27 Coloca 0,26,5 0,26,5 Coloca 0,26 Ainda tá bom? Não tá pesado? Coloca 0,25,5 Que é quase 0,26 Agora pesou um pouquinho Opa, beleza Então 0,25,5 É o mínimo que vocês podem trabalhar E vocês vêm subindo 0,25,8 Ah, já melhorou um pouquinho 0,25,9 Nossa, agora tá bom Não tá pesado Mas também não tá tão rápido E aí com a mesma sensibilidade Y Vocês vai lá no jogo E vê, mano Geralmente, mano Eu consigo identificar Quando a pessoa tenta subir o capa Na diagonal, tá ligado? Sabe quando você tenta subir o capa assim Ó, ou pra cá Na diagonal, mano Na diagonal, tá ligado? Vocês conseguem perceber isso mais fácil Porque você percebe Que a mira Passa da cabeça Mas ela não passa somente pra cima Ela passa pro lado também, mano Então, isso quer dizer Que a sensibilidade Ou a sua DPI Do seu mouse Tá alta Você vai ter que abaixar um pouquinho Pra ela grudar mais Controlar um pouquinho mais Tá ligado? Pegou a sacada de mestre? Pegou a visão? Então, mano Esse bagulho de vocês Ficar copiando Sensibilidade dos outros Para com isso, rapaziada Para Ah, vou pegar a sense do Dantes Vou dar a capa igual o Dantes Porra, tá maluco, mano Você não vai dar a capa igual o Dantes, pô Tu não joga igual ele, mano Primeiro de tudo Tu não joga igual ele, mano Faz quanto tempo que o Dantes Não joga com aquela sensibilidade, mano Ele faz algumas alterações? Faz, mas são alterações pequenas, tá ligado? Tipo, faz muito tempo Então, ele já tá acostumado Ele já sabe Ele já conhece o jeito Se passar um pouquinho ali Ele já sabe onde ele tem que mexer, tá ligado? Aí, o que acontece? Ele já conhece Já tem visão Agora, vocês mudando sempre De configuração Toda hora Ah, hoje eu tô do Dantes Amanhã eu tô usando a config do SINCE Depois de amanhã eu tô usando a config do Black Depois, no outro dia eu tô usando a config de não sei Mano Cara, que padrão que vocês têm Mas eles não têm norte nenhum, tá ligado? Então, essa aqui é a parada, rapaziada Outra coisa, mano Outra coisa Que eu falo Que eu sempre faço nos meus trabalhos aí de assessoria Que é uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui Vocês vão vir aqui e vão digitar mouse, mano Isso daqui ajuda bastante, mano Quando a mira tá um pouco tremula, tá ligado? Quando você vai subir o capa A mira fica tremendo Isso é um pouco de sensibilidade alta É um pouco não É sensibilidade alta E dá pra gente dar uma corrigida Aqui também, rapaziada Vocês vão vir aqui, ó Opções de ponteiro Vocês vão digitar mouse aqui, né, mano? Mouse, pá E opções adicionais de mouse Vai aparecer essa caixinha aqui Aí aqui, mano Vocês vão deixar aqui Tá vendo esses esquinhos? De vocês padrão vem aqui, tá ligado? Vocês abaixam dois, mano Abaixam dois Já era É aqui, ó E deixa aqui, acabou, mano Aprimorar precisão do ponteiro Isso aqui, rapaziada Já falei em um vídeo meu É... Eu usei bastante tempo Desmarcado Porque pras minhas configs Desmarcado era melhor Eu tinha o melhor aproveitamento da minha sense Mas hoje eu tô usando o marcado Pra mim é melhor, tá ligado? Então fica a critério de vocês Vocês tem que fazer o teste aí Beleza, tropa? E... Mano Basicamente é isso Outra coisa muito importante pra vocês Achar a sensibilidade de vocês, mano Geral aqui, ó Sensibilidade no jogo, mano Eu aconselho vocês a deixar zero Eu aconselho vocês a deixar zero Porque vocês tem um padrão Maior de assertividade, mano Que aí vocês só vão configurar A DPI do mouse A DPI aqui, ó Fica... Menas... Menas configurações pra você Fica... Um padrão de assertividade maior, tá ligado? Que aí vocês não tem que ficar lá, não Agora ajeitei aqui Tem que ir lá mexer, não Aqui lá vai tá sempre zero Ali morreu, tá ligado? Morreu, acabou as ideias ali Acabou A caminhada que agora é só aqui, tá ligado? Troquinha Vocês vão mexer aqui E no DPI do emulador Do DPI do mouse de vocês, mano DPI de emulador, tropa Foi até bom ter falado de DPI de emulador Cara É o seguinte, mano Eu aconselho Eu aconselho Se vocês perceberem Que mesmo vocês abaixando A sensibilidade Voltando no que a gente tinha falado lá Vocês abaixam tudo aqui, tá ligado? E mesmo assim ainda Ela dá uma desfocada da cabeça Ela puxa um pouquinho pro lado Não pra cima da cabeça Ela dá uma tremidinha pro lado O que vocês vão ter que fazer, mano? Vocês vão ter que fazer o root No emulador de vocês, tá ligado? Deixa eu abrir aqui Tá aqui Aqui, ó Vamos executar ele Aí o que eu aconselho vocês a fazer, mano? Faz o root Mano, tem tudo no canal, rapaziada Fazer root Essas paradas tem tudo aí no canal, tá ligado? Tem tudo aí, mano É só vocês olharem, tá ligado? Se inscrever Tem que se inscrever, rapaziada Tá ligado, tropinha? Aí vocês vão vir aqui em config Depois de ter feito o root Eu uso no meu emulador, mano Eu não uso 320 Eu uso 440, mano Falando nisso Já que tá 320 Deixa eu até mudar aqui Eu uso, tropa 440 de DPI no meu emulador, mano Mas por que 440, mano? Porque quanto mais alto a DPI Mais a mira gruda, tá ligado? Ela vai grudar mais Então, mano Como que eu tenho uma sensibilidade um pouco mais alta Minha sensibilidade é um pouco alta Eu compenso aqui, mano Tá ligado? Eu vim aqui e coloco 440 Acabou Então, pra compensar Pra dar uma equilibrada Pra não deixar a minha sense muito alta Tá ligado? Se eu jogar com 320 Com essa sensibilidade que eu tenho Ela vai desfocar bastante Da cabeça, tá ligado? Quando eu for subir o capa na diagonal A mira passa, tá ligado? Entendeu? O que eu tô querendo dizer pra vocês Aí eu vim aqui Controlo aqui Coloco 440 Vai dar uma equilibrada bacana Vai ficar legal Agora, pra quem tem uma sensibilidade É... No geral, baixa Quem joga com sensibilidade bem baixa Pode deixar aí, mano 320, tá ligado? Já tá bom, tá ligado? Às vezes até diminuiu um pouco, tá ligado? Menos de 320 Acho que é 240, né? É, 320, 240 e 160 Pode deixar 240, tá ligado? Aí vocês vão alterando aí pra vocês verem Só que o que vocês tem que fazer, tropa? Não é jogar uma partidinha Tentou subir um capa Já muda, não, mano Joga umas 3, 4 partidas Pra você realmente ver Se tá te agradando, mano Porque a rapaziada vai lá Tenta dar um capa Não conseguiu Já muda Ah, vamos ver Aí tenta dar outro capa Não conseguiu Já muda de novo Daqui a pouco, mano Você não sabe nem mais onde você tá, amigão Tá ligado? Então, mano Isso daí, tropa Outra coisa muito importante, mano Que eu já ensinei num vídeo meu aí, ó Vocês vão clicar com o botão direito Em cima do Blue Stakes Propriedades E esse recurso aqui, tropa É muito, muito, muito bom mesmo Mas só vai conseguir utilizar quem tem a versão do Windows 10 Presta bem atenção Windows 10 A versão 18.03 pra frente Se não, não consegue Tem que atualizar o Windows aí Aí, compatibilidade Vocês vão vir em compatibilidade Alterar configurações de todo usuário Aí vocês vão alterar configurações Se o 6 estiver ativado Desativa Aí vocês vão voltar Ok Ok Aí vocês clica aqui E lá de novo Pra conferir Tá desligado? Beleza Desativado? Pode fechar É... Ah, Pai Belud Mas Que... Que... Que DPI que você recomenda Que... O que que vocês recomendam Tipo, eu não posso recomendar nada Tá ligado? Eu não posso recomendar Até porque eu não sei o estilo de jogo de vocês Tá ligado? Às vezes eu recomendo uma parada pra vocês, mano E não tem nada a ver com o estilo de jogo de vocês Vai ficar pior do que tá Tá ligado? Vocês tem que pegar uma... Ah, eu jogo com sensibilidade baixa Eu gosto de Sense Y baixa Sense no geral baixa Eu remo bastante o mouse jogando Pega alguém, mano Que joga com sensibilidade baixa Pega as configurações dele E mantém aquilo como base Aí vocês vêm E colocam em prática Isso que o Pai Belud explicou pra vocês Ali da sensibilidade Enfim E, mano Eu tenho certeza, cara Que vocês vão achar Só que tem que ter paciência, mano O problema, tropa Que eu sei aí O que acontece É que tem muito vídeo no YouTube, mano Muito, mano Tem muito vídeo no YouTube Explicando um monte de coisa errada pra vocês Tá ligado? É muita coisa errada que os caras explicam, mano Os caras fazem vídeo A troca de visualização E não tá nem aí, mano Tá ligado? Aí vocês acabam entrando na onda dos caras, mano E... Aonde que vocês não conseguem se achar nunca, mano? Tá ligado? Vocês ficam perdidos É ou não é, mano? Não é verdade, mano? Pode ir, pode Já passei por isso, mano Quando eu comecei no emulador Eu passei por isso Até que eu falei Não, mano Esquece Eu mesmo vou fazer minha configuração Eu mesmo vou aprender Mexer no emulador Eu comecei a fuçar, mano Isso faz um... Já vai fazer um ano e uns oito meses já Que eu fuço Hoje, mano Que nem eu falei Hoje eu já atendo Eu tenho uns clientes que eu atendo, mano Que eu ajudo a configurar Tá ligado? Mano Juro, juro Não teve um cara, mano Não teve um cara que falou Mano Ficou bom Mas não era o que eu esperava Não teve um, mano Todo mundo porco, cara Caramba, Pai Belude É insano, mano Conhecimento... Mano, conhecimento, tropa É foda, cara Então, mano É isso aí, rapaziada Vocês tem que ter noção Do que vocês estão fazendo Parar de ficar copiando Sensibilidade dos outros Tá ligado? Parar de ficar copiando Essas paradas dos outros Tá ligado? E tentar vocês, mano Aprender, tá ligado? Vocês tem que aprender, mano Vocês tem que saber O que vocês estão mexendo E não só sair mexendo Tá ligado? E é pra isso, mano Querendo ou não, tropa Emulador, Blue Sticks É um assunto muito complicado, mano Às vezes vocês fazem Uma alteração Achando que vai ser bacana Que vai melhorar Pelo contrário Só piora, mano Então, tropinha Quem tiver interesse, mano Tá ligado? É só me chamar lá no Instagram Tá ligado? A gente faz no orçamentinha Coisa... Mano, em relação ao desempenho Em relação à melhoria Que vai acontecer, mano Que eu garanto isso Mano, é um preço É uma coisinha Quase que insignificante Tá ligado? Eu faço porque é meu trabalho Tá ligado, tropa? Nunca divulguei isso aqui No canal Nunca mais eu preciso Tá ligado? Então é isso aí, mano Quem quiser Conhecer meu serviço Aí Meu trabalho de assessoria Enfim É só me chamar no Instagram Tá aí no comentário fixado Arroba O orçamentinha A gente conversa Tudo certinho Sem compromisso Tá ligado? Pra ver A melhor saída pra todo mundo Beleza, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Mano, mano Se você não assistiu até o final Você não assistiu o vídeo inteiro Quer dizer Se você tá me ouvindo isso É porque você assistiu até o final Se você Pulou alguma parte Tá ligado? Volta, mano Que eu falo Umas paradas ali Que vai ajudar bastante Mano É uma coisa que vocês vão falar Pô, mas só isso, cara Mas coloca em prática Pra você ver Coloca em prática Pra você ver A diferença gigantesca Que vai dar Rapaziada É isso aí, mano Mais uma vez Muito obrigado aí Pelo carinho Pela força Atenção, tá ligado? Naquele pique Tamo junto É nóis Um beijo na bunda Um abraço por trás aqui Do Pai Belud Qualquer coisa Só dá um salve lá no Insta Tá ligado? Tamo 24 por 48 Lá na caminhada Tamo junto É nóis E fui!